Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui com o Fred, um dos killers mais fortes do jogo, tá bom? Um dos meus preferidos também, eu gosto muito desse killer, ele tem um poderzinho dele que é teletransportar pra geradores, o poder oficial dele, o poder principal dele, que é isso, eu consigo teletransportar pra geradores, tem um cooldown óbvio né, quando eu teleporto eu tenho que esperar um pouquinho mais pra poder teleportar pra outro. Mas basicamente ele teletransporta pra geradores e é muito forte, tem uma presença de mapa incrível, também tem os addons dele que mudam um pouquinho o poder dele na verdade, que é o addon da pallet, de botar fake pallets, tá bom? E também tem a questão do poder dele ter a poça de sangue, mas quando eu boto a fake pallet eu não posso usar a poça de sangue, tá ligado? Se vocês quiserem eu posso trazer um videozinho pra vocês usando as poças de sangue, tá bom? É porque eu me divirto muito mais com as pallets, a poça de sangue é basicamente, você pisa nela, você bota ela no chão assim, o cara pisa e aí tu fica meio lerdo, como se fosse a garrafa do clown, tá ligado? Mas nessa vez eu vou usar as fake pallets que eu acho bem mais divertido, mas caso vocês queiram, tá bom? Que eu traga as poças de sangue, fala nos comentários que eu vou trazer, tá bom? Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ele, tá bom? Agora virou a padrão, porque não era padrão, né? Mas agora virou a padrão, eu acho essa build incrível de forte pra ele, não troco por nada de verdade, ela é muito forte de verdade, e ela consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancha. No total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points, uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com pop goes the weasel, que quando eu engancho um survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com save the best for last, que a cada hit que eu dou, eu ganho 1 stack. No total de 8, então a cada stack que eu vou ganhando, eu vou recarregando mais rápido a minha arma, entendeu? Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks, então eu tenho que ignorar a obsessão, bater só nos 3 survivals que não são a obsessão pra conseguir muito stack, e praticamente acabar com chases, ter chases muito rápido, esse break é incrível e muito bom de usar, muito gostoso. Muito satisfatório de usar esse break, de verdade, velho. E aqui eu vou com brutal strength... Caralho, eu fico... Como é que é o nome? Brutal strength! E aqui eu vou com brutal strength pra poder chutar geradores e quebrar paletes 20% mais rápido, tá bom? Ele é bom porque ele comba com o pop goes the weasel, que eu consigo chutar o gerador e ele regrede instantaneamente, né? Então, eu consigo chutar ele mais rápido, então eu acho esse break bem essencial, bem legal, de verdade. É muito também satisfatório usar com o fresh, por isso que eu uso, é bem legal e é muito bom o break pra ele, de verdade, mano. Aqui eu vou com o prototype clause, que é basicamente o que eu falei no início do vídeo, são as fake paletes, eu coloco fake paletes no mapa em vários spots. Tem tipo, spots no mapa que eu já posso sair colocando as paletes, mas caso alguém taca uma palete e eu quebro essa palete, eu posso botar a fake palete no lugar dessa palete, entendeu? Conta a palete numa frase só, mas vocês conseguiram entender, tá bom? Então, eu acho bem divertido, tá bom? O cara taca a palete, quando ele taca a fake palete, ela explode em sangue, eu acho bem divertido, de verdade, esse bagulho. É muito bom, de verdade, o cara usando dead high pra chegar na palete, quando ele taca a fake, é muito bom. E aqui eu vou com o jump rope, tá bom? Pros caras, é, basicamente, quando eles estão no mundo do sonho, eles fazem as coisas mais devagar, sabotar gancho, se rilar, reparar gerador, tudo que eles fazem é mais devagar, então, eu acho bem interessante esse dom, eu acho bem legal de usar com ele, de verdade, mano. Então é isso, gente, bora pras partidas. Ok, bora lá, mano, bora lá, bora lá, bota as duas paletinhas aqui já, como quem não quer nada, mano, ok? Ok, vamo lá, vai. Nascemos, nascemos em frente a dois spots de paletes, então isso é bem importante, porque os caras, não vão esperar que eu já vou ter colocado paletes, por mais que seja rápido, né, velho? Eles não vão esperar isso, duas sprint burst, não. Só mais sprint burst, ok. Será que a gente vai nela mesmo? A gente vai nela mesmo, vai. Tanto faz, velho. Ela tem life, acho que a gente já consegue uma palete até que boa. Ah, tá, ela tem uma janela muito boa ali pra ela, pode crer. Pode crer. Mas essa palete aqui é melhor ainda, velho, se ela não for atacar. Ela não quis atacar nenhuma palete, pelo visto. Vou botar uma aqui, outra ali também, e a gente já derrubou. Ah, meu Deus, ela atacou uma palete que eu acabei de botar, velho. Meu Deus do céu. What the fuck? Será que ela realmente achou que era uma palete? Ela falou, nossa, meu Deus, uma palete. Aí, tacou. Ok, vai. Cadê esses caras na vida, velho? Cadê esses caras na vida, meu irmão? Não reparei no barbecue, que triste, velho. Bom, a gente já pode teleportar. Eu presumo que tem gente pra lá. Eu vou chutar, tem gente lá, certeza. Nossa, eu tenho certeza absoluta que tem gente lá. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa. Nossa senhora, eu sou muito bom no que eu faço, né? Xê, xê. Beleza, amiguinha. Beleza, amiguinha. Nossa, mas quase, mas quase, meu irmão. Ah, ela é obsessão aqui. Eu não vou nela, então. Já consegui uma palete bem importante. Tem gente aqui também. O cara correu pra cá? Não, é ela. Eu não quero ela. Eu conseguiria um hit agora, mas eu não quero ela. Ok, 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 ok. Hum, cadê essa catapemba, velho? Ela só... Ah, tá, tá vendo esse ganho. Então, é, tava se rilando aqui mesmo. Verdade, verdade. Deixa eu derrubar, querido. Ué, tá dando mole aí eu te derrubar, ué. Quem tem pena? Nossa, é muito clássico que eu não vou falar isso, velho. É galinha, mano. Ah, eu fiquei puto, velho. Vem cá, Nance, vem cá, Nance. Ah, ok. Achei que ela ia pular, mas não pulou, não. E dá-lhe stack de save the best. Dá-lhe stack. Quero ver quando eu tiver com oito. O que esses caras vão fazer da vida deles, mano? Juro pra vocês, velho. Aqui não tem palete. Ela não tem dead hard. Deu bosta pra ela, ok. Dois no chão. Partida totalmente dominada, velho. Pra gente perder essa aqui... A gente vai ter jogado muito mal, porque... Tá bem... Bem dominada. Vamos dar uma olhada... Ah, aquele girador lá. Será que eles vão conseguir... Eu sei que a obsessão tá aqui, eu vou deixar ela aí salvar até. Ninguém foi salvar. Ah, que bosta, ela conseguiu acabar. Eu não acredito, cara. Nossa, eu vou dar facecam nessa clavete, velho. Vocês aponham facecam nela, velho? Tô meio puto com ela agora, mano. Tô do respeito, velho. Dá a volta por aqui, ó. Aqui ela se ferrou demais. Nossa, ela tinha dead hard. Que bosta. Pulou, pulou, pulou. Eu não esperava o dead hard dela, não. Vamos gastar nosso flop aqui nesse girador aqui mesmo, velho. Beleza, voltamos quase inteiro já. O bagulho tava... É, voltamos inteiro. O bagulho tava avançadão. Conseguimos voltar inteiro, porque a gente conseguiu dar aquele chute lá. Beleza, eu queria muito teleportar, mas não vai dar. Agora não. Vai, 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 vai. Teleporta agora. Bora. Bora, 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 bora. Alô, querida? Ah, você é obsessão. Eu não quero você, velho. Dá só um hitzinho, só. Só pra ela ficar esperta. Só pra ela ficar esperta. Aqui. A outra, vamos supor, ela tava ali deitada. Ela pode ter ido pra aquele girador ou pra aquele. Se ela não for pra nenhum dos dois, ela é meio inútil, velho. Com todo respeito a ela, mas é verdade. Ah, eu vou em você... Meu Deus do céu, eu não sei, velho. Eu vou em você mesmo, querida. Ela tem dead hard? Não sei se ela tem. Da, 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 tem, né? Mas vai gastar cheque, né? Beleza. Mas ela não tinha sprint burst, não. Eu tive pressão de que ela tinha, mas não tinha, não. Eu acho que eu nem vou nela, porque ela tá indo pro filtro muito forte. Eu vou ouvindo esse girador aqui, ó. Deixa eu ver se eu acertei. Não, não tem ninguém aqui. Ok, ok. Ela pula a clarinela realmente. Tá, tem gente pra cá. Não vou conseguir dar pop nenhum agora, mas ok. Vamos vir pra cá, que eu sei que tem gente aqui. Ah, não. Não vamos vir pra ela, não. Porque esse frito é muito fucking forte, de verdade. Ih, eu teleportei sem querer. Vamos voltar pra cá, porque pode ter gente aqui. Não, ninguém aqui também. Cara, cadê esse cara, velho? Gente aqui também não tem. Não tem ninguém de girador nenhum, velho. Não make sense mesmo. Bom, tem a Nancy ali no meio, né? Mas ela vai ficar naquele frito ridículo. Depois eu dou um pop ali e resolvo. Vou pular aqui agora, vai, que ela não vai ter infinito. É só pular aqui, ó. Só pular aqui que ela não tem infinito. Quer dizer, na real ela vai ter sim, só que ela não foi. Ela não foi. Vamos ter que vir nela. Ela é a única opção, velho. Não tem ninguém de girador nenhum. Ela é a única que tá em girador. Então, por enquanto, pulou de novo. Nossa, tinha gente de girador sim, velho. Acabaram, girador? Aonde? O que foi? Eu nem reparei, velho. What the fuck, mano? Eu nem reparei em girador nenhum. Acabaram esse aqui, mané. Cara, eu tinha voltado ele inteiro e já acabaram. Eu não esperava ter gente aqui, de verdade, velho. Deu mole, mas ok. Molezinho que não vai acarreta a nossa derrota, não. Confia, confia. Confia em mim. Tem que confiar em mim, velho. Se não confiar em mim, a gente vai ter um problema aqui. Vou ficar triste, velho. Fala que eu também não vi ninguém de girador nenhum, velho. Cadê esses caras no barbecue, mano? Cadê esses caras no barbecue? Eu sou cego ou não tem ninguém em girador nenhum. Os caras não querem fazer girador, tá ligado? Eu vou em você então, querida. Eu vou te derrubar. Meu Deus do céu. Ah, vamos trocar a obsessão, vai. Vamos trocar a obsessão. Provavelmente tem DS. Ip, ip. Eu não queria matá-la agora mesmo, senão ia ficar muito fácil até de verdade. Sem querer ser arrogante, né, velho. Matar um cara muito rápido assim, ainda mais tonelando, fica muito ridículo de face. Tudo bom, velho? Então, eu tô aqui te batendo, se você tá agachado ainda. Não tô estendendo. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Eu diria muito ela num pop nesse girador, né? Eu acho que eu vou muito fazer isso, velho. Não, não vai dar tempo, não. Triste, velho. Ah, tem um ganchinho aqui. Bom, eu vou dar um pop agora. Só que eu queria dar um pop com o pop que eu tinha agora, né? Que eu já poupava um pop. É tanto pop que eu já nem sei mais, velho. Pedir que eu vou teleportar pra lá, ó. Não, na real, acho que eu vou mesmo. É, tá geral aqui, mano. Cadê os caras? Eu vou mesmo. É, consegui uma palha muito boa. Que delícia, velho. E agora eu vou ter que ignorar aquela nance pra sempre e vou poder ir naquela mag. Finalmente. Achei que tinha alguém vindo pra cá. Agora sim, vamos dar um popzão aqui, ó. A mina veio pra minha direção, velho. Eu iria nela, só que eu quis vir dar um pop primeiro. Eu teria conseguido um hitzão, mas ok, a vida. Oiê. Agora eu posso ir em você, olha que chatos. Haha. Not today, magazine. Not today, no. Maybe tomorrow. Ok, vai. Vou estar no mesmo gancho que a mina foi salva aqui, vai. E vamos checar no barbico pra ver se tem alguém gerado. A gente já dá um pop direto, mano. Só bora. Se rilou em algum lugar, tá? Tem gente aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Perfect, 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 mano. Dá um chutão aqui. E vem na claudorineta, né, velho? A claudorineta. Ah, ela saiu correndo, droga. Achei que ela tinha ficado aqui escondidinha, tá ligado? Como quem não quer nada. Ela saiu vazada, ela se ligou. Que eu vi ela esperta, 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 velho. Nem tanto, né? O que ela tá falando? Ah, não, não é a claudorineta, não. É a Feng. Meu Deus, Feng. A Feng tá meio bêbada, porque ela, tipo, dá de cara em tudo, tá ligado? Eu vou nela, dá de cara, eu vou nela, dá de cara, eu vou nela, dá de cara. Sempre dá de cara em algum lugar. Sei lá, procura uma parede pra dar de cara, tá ligado? Que embogulho engraçado, velho. Ah, ela não tem. Ela tem life, velho. Até porque o parede era fake também, então, tanto faz. Ok, vai. Bota ela aqui. Não sei qual gerador do pop. Tem vários geradores avançados, velho. Vários e vários. Ela já morre. Vou dar um pop no dash check ali, mano. Deixa eu ver. É, vou dar um pop no dash check, que eu acho que é o mais avançado, por enquanto, pelo menos. Tá bem avançadinho. Meu Deus, acabou de sair do armário. Vou fechar que eu não vi. Vou fechar que eu não vi. E cadê? Ah, aonde? Quem? Quem saiu do armário? Aonde? Eu? Serviram alguma coisa? Eu não vi, não, velho. Eu não vi nada, não. Com todo respeito, velho. Meu Deus do céu, cateta! Caralho, mano. Ai. Pra que o bagulho desse, velho? Caralho, mano. Eu não consigo mais continuar o vídeo. Desculpa. Morrei, velho. Ai. Ai, Claudete. Não foi um cara mais que faz isso. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Catemba, mano. Caralho, velho. Só pode... Só pode estar de sacanagem. Se eu tivesse em live agora, tá todo mundo me zoando, velho. Caralho, mano. Ai. Tô bem, tô bem. Recuperei, recuperei. Bora, 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 bora. Recuperei. Sabia que eu ia pular aqui. Por que que eu sabia? Agora não tem mais nenhuma parede verdadeira, velho. Para de rir aí. Vocês tão rindo que eu sei, velho. Não vale, não vale rir, mano. Calma aí, velho. Tem que me entender também, né? Tu tá lá do nada, como que não quer nada, bum. Vem uma temba e vem... Pau, na parede. Não tem como, né? Eu não sei mais nem falar, velho. Desculpa, mano. Meu Deus do céu, velho. Teleportar pra lá, ó. Vamos dar um popzão aqui, vai. Ok, mano. Por que? Brutal Strength com pop é a coisa mais deliciosa desse jogo, velho. Meu Deus, é muito bom, mano. De verdade, mano. Pular aqui mesmo, né? A vida. It's life. Vamos vir atrás dessa ninja. Era obsessão, mas ela já tá na hora dela morrer, já. Já tá na hora dela morrer, meu irmão. What? Meu Deus, velho. Eu achei muito que ela ia pra janela, tá ligado? Aí eu pensei o quê? Ela vai achar que eu vou dar a volta e eu vou ficar aqui parado, tá ligado? Mas na real não. Fica que eu vou pular aqui, ó. Lavei pra lá? Ah, boa. Jogou bem agora. Aqui tem rapazes. Será que ela sabe que é fake? Sabe, sabe. Vou dar a volta por aqui. Aqui não tem muito o que ela possa fazer. Ok, GG, amiguinha. Que delícia! Ela usou Dead Art. Ela usou Dead Art como se eu fosse dar o hit. É uma boa play, né? Mas eu consegui sacar isso. Ainda consegui dar o grab, ó. Grabzão como quem não quer nada aqui aí, ó. GG, mano. Consegui mais oito stacks matando a obsessão, velho. Que perfeito, mano. Que perfeito. De verdade, velho. Devia ter dado um pop nesse aqui, mas a vida tem dessa. A gente dá um chutezinho só. Ok. Aqui não tem saída, né? Que bosh. Tem que dar a volta por aqui. Ah, nem vou pra lá, não. Tinha um cara ali, mas eu vou nos geradores, né? A mais inteligente é nos geradores. Ok, vai. Deixa eu ver. Tá aqui, ok. Perfect. Perfect, man. Tudo bom aquele... Meu Deus, olha. Os caras arrumam um jeito pra dar de cara. Impressionante, velho. O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus, velho. O cara não tá vendo a parede aí. Não, a parede é imensa, velho. Meu Deus, velho. GG, miguinho. GG, miguinho. Dá um pop aqui então, né, velho. É a vida. O cara se escondeu do barbecue. Vamos ver se a gente acha reto. Se não achar, o cara foge GG. A gente vai pra próxima, né, velho. Porque são duas partidas, mano. Enquanto isso, mano, eu vou divulgar a minha Twitch, velho. Pra quem não sabe, eu faço lives, tá bom, mano? Então, se você quiser ver minhas lives eu jogando ao vivo pra vocês, vai na Twitch. O link tá aí na descrição, tá bom? Vou botar o primeiro link na descrição. Me segue lá que eu tô rumo aos 15 mil seguidores, então. Vou ficar bem feliz se eu chegar aos 15 mil, beleza? É nóis. Segue minha livezinha lá que tem live quase todo dia. E é nóis, velho. É nóis demais, mano. Segue lá que eu vou ficar muito feliz, velho. Porque tem muita gente que não sabe que eu faço live, tá ligado? Tipo, Sousa, por que você não faz live? Eu falo, mano, eu faço, velho. Quase todo dia na Twitch, mano. Twitch.tv barra Sousa. Nossa, a hora do mexan, né? O cara tá fazendo mexan como quem não quer nada, velho. O cara fez o quê? Aproveitou o meio da partida pra fazer mexan, mano. Mas é porque eu não acho essa hatch, eu tô ficando bolado, velho. Cadê essa pemba? Oh, my God, man. Opa, achamos. Achamos. Very nice, velho. Ok, 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 vai. As portas tão muito perto. Ela tá ferrada demais. Ela tá muito ferrada. Ela tá... Nossa, eu nunca vi alguém tão ferrado quanto essa mina, de verdade, velho. Já era. Só se ela tiver chave. Eu acho que tem. A Maggie tinha chave. Eu não sei se ela pegou da Maggie. Se ela pegou da Maggie, ela pode abrir a hatch e fugir. A única forma dela fugir é assim. Porque é impossível ela fugir aqui, de verdade. Não tem tática nenhuma que ela possa fazer, velho. Olha isso. Eu chego muito rápido nos portões lá. Não tem como, mano. Só vou ficar olhando aqui igual um mongólico. Um mongólico, velho. Cara, cadê eu? Meu Deus do céu, eu tava me perdido. Ela abriu a hatch. É, ela pegou a chave da Maggie e abriu a hatch. Não tem muito o que fazer contra isso, né. Tipo, não tem como. Por mais que eu fique em cima da hatch, assim. Você não vai abrir. Eu dou um hit nela, ela abre. Então não tem muito o que fazer. Mas ok, velho. Tá aí, mano. Então é isso, gente. Agora bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, mano. É, eu lembro que eu fiz um vídeo de Fred, mano. Eu fiz um vídeo de Fred. Um dos primeiros vídeos de Fred que eu fiz. Foram nesse mapa. O nome do vídeo é... Fred também faz estrago. Quando eu fazia vídeo, sei lá. Só porque eu gostava de fazer vídeo, tá ligado? Tipo, só gostava e eu só fazia, mano. Eu gostava demais. Sempre gostei. Tipo, desde pequenininho, sempre gostei de fazer vídeo. E aí eu fazia vídeozinho de Dead, né? E um dele foi com esse Fred que não tinha nem view. Tinha, sei lá, 50 view por vídeo, tá ligado? E aí quem quiser ver aí, ó. Fred também faz estrago. Óbvio que eu tinha uns errinhos. Tipo, às vezes eu botava música no fundo do vídeo. Essas coisas assim. Mas a vida tem dessas, né? A vida tem dessas, mano. Mas aí os vídeos antigos também são legais até. Quem quiser ver aí depois, mano. Mas esse aqui vai ser melhor. Confia que essa parte daqui já vai... Agora bora. Bora considerar a gameplay. Bora. Conversa demais, velho. Muita conversa afiada, né, mano? Não tem como. Acabamos que a gente bateu numa mega e depois batemos na obsessão. Por isso que a gente saiu daquela linha ali, tá bom? A gente saiu daquela linha porque a gente precisa ganhar stacks agora nisso. É bem importante a gente conseguir ganhar stacks. O que essa mina está fazendo? Não faz nenhum. Não faz o menor sentido o que essa mina fez. Não tem sentido nenhum. Mas ok, eu vou fingir que tem. Eu vou fingir que tem sentido, velho. Beleza, amiguinha. Beleza, amiguinha. Ok. Ninguém gerador nenhum. O que o cara está fazendo ali em cima, mano? O que você está fazendo aí, velho? Por que você não está num gerador já para eu dar um pop, tá ligado? O que o cara está fazendo aqui, mano? Não faz... Ó. Um, dois, três, sem botar uns, quer dizer que... Ah. O cara vai ficar ali mesmo, né? O cara... Agora ele pulou uma bácula. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá que eu estou boladão contigo, mano. Eita, pô. Ah, não, velho. O pallet aqui. Ih, caralho. Acabaram o gerador lá, velho. Que bosta, mano. Nossa, olha. Foi muito misplay isso. Mas se a gente conseguir pegar esse cara, vai ser nice, velho. A gente tem que conseguir pegar... Dar um hit antes dele salvar. É, não deu. Mas aqui a gente consegue pegar ele, eu acho. Pior que eu não consegue, mano. Tinha que dar um hit antes dele salvar. Que bosta, velho. Porque aí a gente conseguia pegar ele. Porque ele ia querer salvar, né? Depois de tomar um hit. Mas acabou que ele conseguiu salvar. Vamos teleportar para lá para ver se ele cai. Oi, amiguinho. Nossa, ele viu que eu ia dar a volta, mano. Jogou bem agora. Não sei como é que ele viu, velho. Eu escolhi a light e fiz tudo certinho. Ele só cagou mesmo. Tipo, ele falou... Ah, ele deve vir por aqui. Eu vou tacar essa paletinha aqui mesmo. Foda-se. Ele esperou meu beijo. Jogou bem ali agora. Ok, vai botar umas 10 paletes já. Meu Deus. Foi muito rápido isso, velho. Meu Deus do céu. Ok. Aqui é hit. Tem um cara ali no cantinho também. Beleza. Essa mina nem está tentando usar um 3-6. Até parece que vai dar certo, né, amiguinha? Até parece que vai... Será que a Mega viu o que eu vi? A Mega não viu o que eu vi, não. GG. Mega não, Nia. Beleza, amiguinha. Eu não posso ir naquela Nia. Porque ela é obsessão, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ok, vai. Vem cá, amiguinha. Que eu todo respeito. Essa palete aqui não é muito boa, não, velho. Na moral. É, nem respeitei porque eu imaginei que ela não fosse tacar. Dead Hard bom, bom. Perfeito Dead Hard dela. Mas é que ela cai, né? Achei que ter tacado direto. Usou Dead Hard e tacou, tá ligado? Porque aí dava certo. Dava um pouquinho de certo pelo menos. Eu conseguiria mais tempo, tá ligado? Ok, vamos ver se a gente consegue... Pera aí, acho que eu vi alguém aqui, mano. Foi alguém no barbecue? Tem um cara lá se... Ok, aqui mesmo. Bora. Vou teleportar. Eu não ia teleportar, mas quando eu vi o cara já era tá. Eu já tinha teleportado, tá ligado? Eu já tinha carregado tudo. Triste. Nada a vida tem nessa, né, velho? Ah, onde eu vejo palete eu boto. Mas aqui já tem a gasto, tá ligado? Por mais que eu já tenha gasto a DR palete. Ok, cara. Vamos lá nele. Bora. Ah, não tem bora. Por que ela foi pra minha direção, então? Não faz sentido nenhum, velho. Ok, né? Vamos lá no cara, então. Quatro stack o bagulho já começa a ficar louco, hein, velho. Quatro stack o bagulho já começa a ficar louco. Calma, vamos prender ele aqui, ó. Perfeito. Prendemos ele aqui. Aqui, ó. Prendemos mais ainda agora, ó. Perfeito. Botamos ele na dead zone, mano, né? Quer dizer, não tanto, mas a gente conseguiu pelo menos uma distância considerável dele. O que ele fez? Ah, ele pulou aqui, mano. Nossa, eu buguei o lugar. Eu não sabia onde eu tava, tá ligado? Meu Deus, eu não sabia onde eu tava, velho. Nem ele sabe onde eu tô. Isso é bom, pelo menos. Se eu não sei onde ele tá, ele também não sabe onde eu tô, né, velho? Quer dizer, né? Aqui no caso, né, velho? Ok, vai. Botando esse ganchinho aqui mesmo, ver se os caras vão terminar aquele girador lá. Porque eu vi que tinha dois pessoas naquele girador, velho. Vamos ver. Tem um lá, ó. Quase assim que eu não vi. Se ele tivesse atrás da bagulha, eu teria visto. Será que vai acabar já? Vamos ver. É, tá bem avançadão. Beleza. Ok, perfeito. Eu não queria bater nela mesmo. Eu campou a parede à toa. Eu nem ia bater nela. Mas ok, vai. Vamos ver se ela me dá alguma espalha. Eu vi que ela campou a parede. Ela pode ser uma palha de Waster, né, velho? Ah, eu não vou nela não, porque ela é obsessão, velho. Eu acho que ela não vai pra palha de nenhuma ali, não. E se ela fosse, são palha de meio ruins. Então não vale tanto a pena. Porque ali eu conseguiria, obviamente, dar o hit nela, tá ligado? E eu não quero dar hit e obsessão. Not now. Not now. Ah, tentei, né? O que a menina tá fazendo? Não faz sentido, velho. Bad hard. Meu Deus, velho. Será que ela vai acabar aqui? É, vai querer acabar, né, amiguinha? Minha voz até falhou, velho. Ok. Volta pra você ver. Só dá um popzão aqui, ó. Fizinho que chutei, ó. Fizinho que chutei, fizinho que chutei. Boa. Passa pela palha de se eu sou louco, será? Ah, eu sou louco. Vamos passar. Deu bom, deu bom. Bora. Ok, vai. Beleza, agora sim. Vamos chutar essa catapemba. E agora vamos teleportar pra aquele girador ali, ó. Boa. Bora, 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 bora. Beleza, amiguinho? Ok, já vi a novinha aqui. Tô com seis stacks. Ah, não. Mas ela não tá machucada. Então nem vale muito a pena. Tem balas? Tem não? Tá bom, a gente recupera as stacks. Vai, só umazinha. Beleza. É só a vara ali. Eu já recupero aqui mesmo. Cadê? Dead Hard? O que foi isso? É, foi Dead Hard, né? Não teria como errar esse hit. Era, tipo, impossível. Tu pode ser a pior player do mundo. Tu vai acertar aquele hit, tá ligado? Ok, vai. Ah, boa. Mandou bem. Fez uma de game bom. Só que ela não ficou na parede, então ela fez uma de game bom também. Respeitei, porque se ela não tá, ela tomava. Cadê a volta? Pra onde ela foi? A mina sumiu, velho. Ah, ela correu pra cá. Ué, não faz sentido. Ah, o cara vai pra check. Eu não sei se vale a pena ficar nele. Não vale nem um pouco a pena ficar nele. Eu vou voltar pra cá. A mina sumiu, desapareceu mesmo. Eu nem sabia, velho. Cadê o cara que tava aqui? Eu sei que tinha alguém aqui, velho. Isso eu sei. Eu não sou bobo. Eu não sou boboca. Cadê esse catapembo, velho? Será que o cara voltou pra lá? Esse rilar aqui. Tá, eles estão ali destruindo o gancho, parece. Explodindo embaixo do gancho, alguma coisa. Ah, tá geral aqui, ó. Por isso que eu não tava vendo ninguém. Ah, perdi as stack tudo. Que bosta, velho. Vamos dar uma recuperadinha aqui, então, vai. Bate nela. A outra vai querer vir relar a Nia. A gente vai e bate na venda que vai relar a Nia. Você vai recuperar as duas que eu acabei de perder, mano. A mina foi pra uma dead zone. Só que eu quero pegar a Nia. Ô, yep. Que isso, amiga? Não tem nada que você possa fazer aí. Ah, nossa. Ela tinha dead rádio. Eu tinha esquecido disso. E pra mim não tinha nem mais palit aqui, na verdade. Aqui eu vou derrubar ela, mano. É, já rilaram a Nia agora também? Tanto faz. Beleza. Eu queria ter pego a Nia. Dei mole ali. Eu era pra eu ter pego a Nia. Não vindo nessa Nia. Que ia dar no mesmo, tá ligado? Eu ia enganchar uma só, whatever. Então foi meio que perda de tempo isso. Era mais fácil eu ter enganchado aquela Nia que tava no chão. E vindo atrás dessa depois de enganchar, tá ligado? Mas ok, vai. Aqui a gente já conseguiu uma kill, então tá bem safe, mano. A mina acordou ali, mas já vai dormir de novo, porque eu vou achar ela, né, meu irmão? E vamos dar um popzão aqui agora. Beleza. Tá avançadaço, gerador. Acabaram acabando aquele lá mesmo. Mas foi bom, porque agora os geradores estão todos no mesmo lado. E aqui vai ser a coisa mais fácil do planeta de patrulhar. Fizeram uma coisa muito ruim agora, de verdade. Botou a dor de palito pra cá. Oiê. Dead Hard, eu tentei bater nela antes. Tipo, eu dei um long hit, só que... Ah, vocês não vão conseguir fazer nada, queridos. Hahaha. Total... Ignorei. Ignorei mesmo. Ignorei. Ó. Ó. Ninguém vai salvar ela, não? É isso, mano. Ok, né? Ok. Será que a gente chega com um gerador? Alguma coisa, velho? Gerador? Ela, não, a gente não chega, não. Ainda mais se ele destruir. A gente não chega, a gente não chega. Beleza, vai. Bom, mas isso foi bom, porque eu distribuo hit nos caras, tá bom? Tá todo mundo machucado agora. Coisa mais fácil do mundo vai ser pegar essa mega agora, porque ela tá num lugar, tipo, muito ruim, tá ligado? Então foi bom, porque eu distribuo hit nos caras, e agora eu vou pegar a mega whatever, tá ligado? Então não fez sentido muito esse body block deles, tá ligado? Nossa, eu nem vi ela dando a volta, é muito baixinha, velho. Quase que eu não vi, mano. Eu não vi, né? Mas depois eu vi. Tinha como ela ter ido pra outro lugar. A chanelha de área não, ela já tinha gasto, né? Ela já tinha gasto, ok, vai. Não demoramos muito pra pegar, tem três geradores ainda, então foi bom. Foi ruim o que eles fizeram, tá ligado? Foi bem ruim. Ok, vai. Eles vão me dar um... Dá uma teleportada à bala, eles não vão conseguir fazer, que delícia, velho. Ok. Popzão, beleza, beleza, beleza. A Nia correu pra cá, o Jeff, eu queria ir no Jeff, velho. Mas vamos na Nia, vai. Vai pular? Pulou, pulou, pulou. Não tinha feito barulho, né? Não sou doido, não sou doido. Vai trocar gancho só? Como que não quer nada? Não, não vai não, né? Ok, vai. Aqui ela se fedeu, se... Aqui ela se fedeu, se não tem o que ela fazer. Eu vou fingir que não viu o Jeff ali. Oi, Jeff, tudo bom? Quer dizer, eu não vi, né? No caso, eu não vi, mano. Esquece o Jeff, esquece o Jeff, mano. Tem gerador ali? Ah, tem, tem, tem um gerador ali. Ok, vai, dá pra dar uma brincada, peraí. Ó, se liga, ó. Teleporta pra lá. Eu não vou nem dar o pop aqui, mano. Não tem porquê, tá ligado? Vai ser muito mais legal fazer isso aqui, ó. Hello? Tudo bom, querida? Ela provavelmente tem DS, tá bom, então? Vou deixar ela usar pra ter mais partida, vai. Ah, não tem? Então aí você sentou, né, amiguinha? Você sentou, não tem o que fazer. Ok, vai, eu queria ter no Jeff, mas ele tava indo muito longe. Falei, ah, mega mais fácil. Foi legal o bait que eu dei ali com o gerador. Agora a Ninha vai voltar pra aquele gerador. Tanto faz se ela terminar ou não, não vai fazer a menor diferença na partida. Então não tem porquê eu me preocupar em ir lá, dar um pop, tá ligado? Eu vou vir nesse Jeff aqui que eu quero ir nele pra conseguir mais stacks na minha vida. Ninha, meu irmão? Ninha, Dead Heart? Cadê ela? Cadê o cara? Eu não queria bater nela porque era uma obsessão. E eu quero no Jeff, senão eu ia ter que fazer lag, tá ligado? Eu quero que ela salve o Jeff. Dá um chutinho aqui agora. Né? Pô, é nótimo, mano. Não tem nada a perder, velho. Eu acabei de me contrariar, né? É mó hipócrita, né, mano? O cara falou, né? Pra que a gente tá gerador perder tempo? O cara lá tá... Vai pegar o cara e chuta o gerador. A lenda viva, né? Mas tanto faz também. É só porque é muito bom estar um gerador com pop avançado. O que você tá fazendo? Meu Deus. Os caras tão muito... Tipo, eles desistiram já, tá ligado? O que ela tá fazendo, velho? Meu Deus, velho. Eu não vou pegar ela porque ela deve ter DRS, alguma coisa assim. Ou ela só quer que eu pegue ela e foi. Mas eu quero ele mesmo. Quando eu quero alguém, eu vou no cara, velho. Não tem como, mano. Desculpa, amiguinha. Ainda mais se o outro for obsessão, né? Oiê, tudo bom? Ele tem... Deve ter Dead Hard. Ah, eu não quis arriscar. Eu acho que ele usou Dead Hard pra chegar nessa parte. Eu acho. Eu pegaria ele ali, mas não com o Dead Hard. Entendeu? Ok, amiguinho. Nossa, olha onde ela já tá, mano. Ela tava ali. Agora ela já tá lá, velho. What the fuck? Agora sim eu não vou chutar, né? Não faz sentido. E aqui, meus amigos? É GGzão. É GGzaço. Ela nem quis usar o Dead Hard dela. Ela falou, ah, mata aí, foda-se. GG, mano. Muito boa essa partida. Muito divertida, mano. De verdade. Agora é só enganchar ela e ser feliz, mano. GG. GG. Então tá aí, gente. Duas partidinhas muito legais com o Freddy. Um dos players que eu mais gosto desse jogo, de verdade. Parece que eu falo isso pra todos, mas não. Tem players que eu tenho aquela preferência. Ele é um deles, tá bom? Adoro jogar com ele, de verdade. Fiz ponto pra Jojoba. Fiz muito ponto, de verdade. Fiz 4 e decentos aqui. Nossa, soluciei até. A partida perfeita, de verdade. Muito bom. Quase perfeita, né? Faltou algumas enganchadas, mas é a vida. Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Freddy, tá bom? Que é um aquele que eu gosto muito de jogar. E gosto muito de trazer aqui pro canal, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho